Olá, galera! Bem-vindos ao canal Tio Lucas e Laila Show! E hoje, Laila... Gente, a Laila não vai conseguir gravar esse vídeo. Eu não vou conseguir. Gente, vamos explicar o que é esse vídeo? Já está no título, né? Já está no título. Esse é o último vídeo do canal do Tio Lucas e Laila Show. E não é trollagem. E não é trollagem, gente. Não é uma brincadeira. Tá, calma. Calma. Eu acho que hoje eu vou ter que falar mais, né? Tá, porque eu tô só chorando. Hoje, nós vamos reagir aos nossos primeiros vídeos. Tanto no canal Tio Lucas e Laila Show, quanto no canal da Laila. O que a gente vai fazer isso no meu canal? Vamos, vamos fazer tudo isso. E o primeiro vídeo que a gente gravou para o meu canal. Vão ser três vídeos, entendeu? Todos os nossos três primeiros vídeos. Para marcar a nossa despedida! Vai, explica o motivo. Por que a gente vai encerrar o canal Tio Lucas e Laila Show? Eu não vou explicar, Laila. Gente, a Laila, ela fez um teste lá em São Paulo. De futebol. Para seguir o sonho da vida dela, que é ser jogadora, né? De futebol. E aí, ela tá indo morar para São Paulo. E a gente não vai conseguir mais gravar. Com essa frequência que a gente tem aqui. Então, por isso, a gente decidiu encerrar o canal. A gente gravava toda sexta-feira. Isso. Entendeu? É que o Tio Lucas e Laila Show. Não vai acontecer. Não tem como ir para São Paulo. Seja-feira, eu vim para cá. É verdade. Porque a rotina da Laila vai ser uma rotina muito mais... Que a gente tem que deixar muito vídeo adiantado para vocês. E aí, ficaria muito trabalhoso para o Lucardinho. Muito trabalhoso para mim. Que eu vou ter treino todo dia. É, gente. A rotina da Laila vai mudar completamente. Então, agora, ia ficar difícil manter o canal. O canal dela, o meu canal. O Tio Lucas e Laila Show. Então, por isso, a gente chegou num consenso, né? O nosso canal é bom continuar. Eu vou continuar com a minha mãe. É, e antes que alguém fale alguma coisa... Teve briga, Laila? Sim. Eu briguei com a minha mãe. Não! A gente não brigou. Não, é brincadeira. Gente, não teve briga. Não teve nada. É só uma decisão e pronto. Ela vai seguir o sonho dela. É o sonho da vida da Laila, sua jogadora. Ela passou para um time muito grande. Um time grande em São Paulo. E ela não pode perder essa oportunidade. É uma coisa muito boa. Né? Ah, não! Gente, olha isso. Nosso primeiro vídeo junto. Olha o primeiro vídeo da Laila. Eu nem deixava o Lucas falar. Vamos ver junto? Ah, não! Só um pedacinho, Laila. Não, só abertura. Gente. Ah, não. Gente, é muito... Vamos lá. Gente, eu tenho uma coisinha melhor. Ah, não! Meu Deus do céu! Olá, meu Deus do céu! Tudo bem? Olha a introdução. Vamos lá, Laila. Vamos lá, Laila. E hoje estamos aqui... Gente, a Laila tá muito diferente, Laila. Eu vou chorar, mas... Esse foi o primeiro... Para, Laila. Então, gente, estamos aqui com o maravilhoso... O maravilhoso tio Lucas. Oi, gente. O maravilhoso tio Lucas. O maravilhoso tio Lucas é um Puxy Slime. Então, soltamento de produção... Não, peraí, calma. O tamanho do laço na cabeça, Laila. Então, gente, o tio Lucas aqui, eu e minha equipe trouxemos... A equipe? A mamãe! A equipe! A grande equipe da Laila. Ah, não, gente. É muita vergonha, né? Eu não quero... Não é? Ah, não! Deixa eu falar que a Laila, ela tava super nervosa. Porque, tipo assim, o canal dela era pequeno, ela tava conversando e ela muito fã do tio Lucas. Verdade. Ela assistia ele, ela tava muito... Então, tipo assim, pra ela gravar com ele naquele momento, era uma coisa assim que ela tava muito nervosa. Então, ela nem conseguia deixar ele falar de tão eufórica que ela tava, que ela falava mais do que ele. Verdade, gente. Mas eu tava adorando estar ali também. A gente vai deixar todos os links desses vídeos aqui na descrição pra vocês assistirem, tá? Ai, tá tirando. Tá tirando. Ai, vem todos os negocinhos. Olha, moça. Minha voz era muito... Era uma voz de criancinha. Era muito fininha. Tu tinha quantos anos aqui? Eu tinha o dez? Eu tinha nove. Não, tinha dez. Nove? Depois, depois eu tinha mais dez anos. Ó, esse aqui foi o primeiro vídeo no canal da Laila. Vamos ver o primeiro vídeo no meu canal? O primeiro vídeo no meu canal foi uma piscina de slime. E assim dá esse calor. Olha o calor. Belém não. Eu acho que a gente tem uma ideia. Nossa, é muito quente. Laila, olha só a evolução. A gente começou gravando no calor de Belém. E a gente grava no ar condicionado. Incluindo o álcool. É porque Belém é muito quente. Já sei. Uma piscina de slime. Uma piscina de slime. Claro. Vamos mergulhar numa piscina de slime. Gente, era um negócio que grudava muito. Pera, qual era? Gellies, não é mesmo? Gellies, é, eu não sei. Olha a meleca, né? Era parecia uma gelatina, né? Não, e não. Olha o tamanho da piscina. Gente, eu não vou. Tá, agora vamos assistir o primeiro vídeo do canal de Lucas Laila Show. Fala, galera. Tudo bom? Olha, sim. Pode repazer. Pode repazer. Pode repazer. Fala, galera. Tudo bom? Muito difícil manter a ordem por aqui. Mas estou bem terminada e não vou desistir porque tem edição para o mundo. A edição também é maravilhosa, né? Quem que editava? Eu? Já estou a caminho. Câmbio, câmbio. Câmbio. É, né? Gente, ó, a gente vai deixar aqui na descrição todos esses vídeos. E vamos encerrar, porque a Laila gostou muito. Agora, Laila, deixa uma mensagem aí pra galera. Eu adorei. Se inscrevam no canal. Já não, deixa o like. E foi muito bonito todos esses três anos. Foi mesmo. A gente conseguiu muito. Ó, mais de um milhão de inscritos. Um vídeo com mais de 80 milhões. Tá aqui, ó, essa placa, ó. É isso. Eu não vou falar mais nada, porque daí agora, né, eu aguento até um ponto. Mas depois não dá pra aguentar. Obrigada por todos os visualizadores, né? Obrigada pelo carinho de todas as pessoas que a gente vai falar na rua. Não sou bebê. Tchau. Gente, continuem seguindo a gente lá no canal Laila Brandão. Laila Brandão no canal Tio Lucas. E é isso. E o canal novo do Tio Lucas. Tio Lucas e do Jean. É, a gente vai continuar trabalhando aqui no YouTube, né? Super bem. Beijo, gente. Tchau. Tchau!